Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com o seu Hilário aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Aonde que nós estamos, seu Hilário? Aqui nós estamos no Alto Liberdade, Benedito Novo, né? Aqui é o Fazenda Parque Spice. Então, aqui estamos no portal de entrada aqui do parque. Fazenda Parque Spice. Fazenda Parque Spice. Spice é o sobrenome da família, né? Então, fizemos o Fazenda Parque, né? Voltado ao turismo, já algumas atividades como o restaurante, temos o camping, temos trilhas, cachoeira, vai ter o campo de airsoft, pentebol, vai ter o aeroporto. Opa! Aeroporto de? De avião. Javio. Ah, legal. Fazendo devagarzinho, né? O projeto já está aprovado aqui. Tem uns casos. Aeroponto, no caso, é isso, né? É aeroporto, para Tecotec. Ah! E daí, para helicóptero, é o helipô. É. Aqui também, vai ser oficial, né? Muito registrado. Então, vamos por aqui para nós ir mostrando. Escute como é que começou tudo isso aqui. O senhor é apaixonado por bicicleta? É, que aqui é o circuito, né? O circuito do cicloturismo vale europeu, passa aqui. E daí a gente se empolgou com um público bom de trabalhar, um pessoal, muito gente boa com ciclistas, aí eu mais voltado ao ciclismo, né? Então, tem uma decoração, fiz aqui com bicicleta e começou com a bicicleta gigante, que depois vamos lá ver mais de perto. Vamos, vamos mostrar uma bicicleta gigante, coisa que eu nunca vi. É a maior, a única de madeira desse porte, desse tamanho, existe. Olha só, essas bicicletas que o senhor tem, isso eu vou adquirindo de sucateiro e algumas pessoas fazem doação, mas eu venho em pouco. A maioria eu compro, assim, de sucateiro, de descarte, né? Ficou muito bonita essa decoração aqui. Olha, o pessoal está lá. Gente, o tamanho do seu bicicleta. Quanto que tem esse bicicleta, senhor? Tem quatro metros e pouco de altura e sete e meio de comprimento. Como é que foi essa ideia de sua bicicleta? Surgiu assim, não tem nem explicação. Na época que eu fiz, eu comecei a construir, eu não tinha, assim, um objetivo voltado ao turismo. Somente para fazer um monumento. Aí saiu essa bicicleta e daí com a empolgação dos turistas, dos curiosos que vêm ali, a gente foi ampliando, atendendo os ciclistas, principalmente. E hoje em dia, daí, temos mais algumas coisas em construção, quer dizer, bastante coisas começadas e ainda não concluídas, né? Que eu vou construindo aí eu mesmo, tudo sozinho. Lanchonete da bike, olha só. Então, aqui, vamos dizer que é uma parada obrigatória para quem pedala. Praticamente, depois de subir essa cera, você subiu ali, viu o tamanho da cera, ele sobe de bicicleta e chega aí, tem que fazer uma parada. E daí, mesmo que é só, às vezes, para tirar uma foto, daí eles param ali para tirar a foto da bike gigante, que é o chamarice aqui do nosso estabelecimento. Como que nasceu essa rota aqui? Porque aqui era um sítio, aqui era a roça só antigamente, né? Esse circuito, eu não sei exatamente a data, mas foi lá pelo 2010, por aí que começou. Então, aí eu comecei a construir essa bicicleta, foi 2016 para 2017. Circuito europeu aqui. Cicloturismo do Vale Europeu. Do Vale Europeu. Pois é, também aqui, ali em cima, tem o Caminho dos Anjos. Faz parte aqui? Como é que funciona? É, vamos supor, é um outro, até esse senhor que fez lá o Cristo dos Anjos, era nosso colega, estava sempre junto, daí ele fez aquele monumento lá. E depois de uns anos, aí eu fiz esse monumento aqui, mais ou menos... Na mesma época? Não, na mesma ideia, assim, nós foram a inspiração, fazer um monumento, fazer uma coisa que ele fez lá o Cristo, daí eu fiz a bicicleta. Dentro dessa rota aqui, para o pessoal que não conhece, o que mais que tem aqui? É, aqui essa rota, ela abrange nove municípios, são 300 quilômetros. E começa aqui? Não, começa em Timbó. Ah, em Timbó. Timbó, Timbó é a sede do cicloturismo do Vale Europeu, é Timbó. Tá. Então, aqui, né, passagem. São 300 quilômetros do Circuito Europeu. Vai ser quantos pontos turísticos vai ter, sei lá, mais de 100? Ah, não sei exatamente, mas são bastante. Daí tem os lugares de pousada, né, que as pessoas passam a noite, daí tem lugares de visitação, como cachoeiras, tem a igreja em Chaimé, ou diversas localidades, assim, no trecho, né, que as pessoas vão usufruindo de visitação, né, de... Do passeio, né? Do passeio. Do passeio. Então, a pessoa seguindo nessa estrada aqui, aqui é Benedito Novo, né? Benedito Novo, Alta Liberdade. Aí vai qual município pra frente aí? Daí o Circuito segue pra Doutor Pedrinho, que ele sai mais à esquerda, o centro de Benedito fica mais pra direita, né? Então, a distância daqui a Doutor Pedrinho são 30 quilômetros, né? Então, geralmente, os que passam aqui, que pousaram em rodeio, essas bandas ali, eles vão pousar em Doutor Pedrinho, e de lá segue pra Alto Cedro, Palmeiras, aí é onde tem as baragens, depois de lá desce pra Pomerode, volta pra Timbó. Ah, ele faz uma volta, sai em Timbó e volta em Timbó. Quando ele sai de Timbó, ele já faz um trecho de Pomerode, vai pra Indaial, aí vem pelo lado do Varno, que diz o lado pequeno, não da 470, sai em escuro, de escuro vem o rodeio, e daí vem Benedito, às vezes vão pra Piúna, mas aí é opcional, né? O Circuito não abrange oficialmente a Piúna. Aí vem aqui pra Benedito, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Palmeiras e Pomerode. Olha só. Então, aqui nessa rua é comum bicicleta, caminhar, gente caminhando. Caminhando também. Os ciclistas vão nesse sentido, daqui Benedito. O caminhante é o contrário, ele vem de lá pra cá. Eles fizeram essa regra. Eles fazem alguma coisa religiosa, o caminhante, alguma coisa? Não. Não, só mesmo passeio assim que eles fazem, né? Os caminhantes é mais gente de terceira idade, idosa. Daí os ciclistas é em geral, é qualquer idade. Tem grupos que fazem isso, por exemplo? Tem. Tem empresas que apoiam os ciclistas, que daí acompanham, eles pagam lá uma taxa, né? E essa empresa vem com um veículo que tem um reboque, que se a bicicleta estragar, ou a pessoa cansa, desiste, bota a bicicleta e leva, né? Então, esses organizadores de grupo, daí geralmente eles já conhecem o nosso estabelecimento. Então, eles já tem a parada agendada, às vezes reserva almoço, mesmo durante a semana. Porque os ciclistas aqui, eles passam mais durante a semana do que nos domingos. Porque eles geralmente começam o circuito lá em Timbó, às sextas-feiras, né? Que eles vão aproveitar o final de semana. Daí eles estão passando aqui, geralmente segunda ou terça-feira. Então, pra nós... Na verdade é bom, né? Sim, daí distribui o público. Todo dia, praticamente, passa ciclistas aqui. Todo dia, durante a semana. Daí a gente atende também, durante a semana. Só mesmo de sábado, a gente não aberta, né? O nosso reserva almoço. Quantos dias pra pessoa fazer esse circuito aí? Oficialmente ele é seis dias. Seis dias. É, mas tem gente que faz dois dias. Outros fazem fracionado, faz cada final de semana um trecho, né? Daí vai até naquele ponto, né? Mas a maioria eles fazem, você pôr, vem de longe, vem de São Paulo, vem de Minas. 70% dos ciclistas é de São Paulo, né? Por incrível que pareça, São Paulo é forte no ciclismo. Aí eles vêm de ônibus, alguns vêm de avião, até mais próximo, na aviança. Alguns trazem a bicicleta, outros a luga e fazem o circuito. Então, eles fazem nos dias oficiais, que é seis dias, outros, duas, né? Fazem mais rápido, fazem toda a volta. É, o que eu vi, assim, que é muito... Na verdade, a atração do lugar é a beleza, né? De tudo isso aqui, né? É, aqui realmente gostam de bastante lugares, assim, de belezas naturais, né? O pessoal que vem, principalmente, quando vem lá, mais no norte, nordeste, lá, eles ficam impressionados com as belezas naturais que nós temos aqui. As águas e cacueiras, é, é, tem bastante atrativo. Como aqui na nossa área aqui, isso é a maior montanha, que lá é a montanha onde sai a Tirolesa, África II, da Cretense também, por fazenda parque. Aí temos uma área plana também, fazer o aeroporto, que é a única área aqui nesses municípios nossos aqui, que é o Eucalipus Fundo, né? Então, estamos... Tipo lá, assim, ó, pessoal. É, no meio do araflorestamento, ela corre no lateral, não dá pra ver daqui, pode ser um quilômetro. Isso aqui, o que é que é? Aqui é uma cidade infantil, aqui já tem algumas coisinhas, as casinhas de, de, com as crianças se interdirem ali, tem uns balanços, corregador já, mas vai ser como uma cidade real, né? Ah, uma cidade infantil. Cidade infantil, cidade jovem, pra, como uma cidade real, que elas vão poder usar, usufruir, as coisas que não tem ali, como se fosse... Aonde que o senhor viu essa ideia? Da cabeça. Da cabeça. O senhor é inventor, né? Desde criança, já tinha que fazer os brinquedos, fazer aqueles carinhos de descer os moros, né? Daí nós tinha também, assim, um destaque, né? Que nos fazia os carinhos, imitava aquelas Ferrari, aquelas Lotus, aquelas corridas de carro. Nós fazia igualzinho, daí descia aquelas... Fazia aquelas estradas nos moros, assim, e descia, aí vinha arachando. Tudo que a gente vê aqui foi o senhor que fez? Sim. Me contaram que tudo que tem na propriedade em madeira foi o senhor que foi aqui na fazenda? Exatamente. Incrível. Fazendo desde as escavações, quarenta escavadeira, onde precisa fazer o nivelamento, cerar a madeira, desde o plantio, né? Eu planteio tudo madeira, é recortada, é recortada, é recortada. Vamos lá, vamos lá. É incrível isso, né? É o nível completo. Tá, pelo portal de saída. Já planejado fazer a guaritã, enquanto não está sendo usado como guaritã. Mais bicicleta. Aqui, pessoal, é, sei lá, a maior bicicleta em madeira que eu já vi. Quatro metros de altura, né? Gente, olha só. Eu quero tirar uma foto do senhor e dar uma olhadinha pra mim. Olha ali, meu Deus do céu. Muito bem, que show. O senhor já fez ela assim, ou fez uma menor primeiro? Não, fiz ela assim, já. Foi eu. Já fiz o zero, já fiz. Depois que eu fiz essa, né? Essa ali é só coisinha que eu cortei os trancos ali. Aham. Por lá, também que foi pra um evento, de um desfile. Depois eu coloquei ela ali. Um girante pra proteger ela um pouco da chuva. Aham. Olha só. O Hilário não dá conta de alcançar no pedal. Ah, tem que tirar o braço no pedal. Daí eu já programei ela aqui, fazer a entrada aqui por baixo, no meio das horas. Pro pessoal fazer a foto, né? Que coisa boa. E essa roda, como é que faz essas rodas? Isso é um desafio, né? É, eu supor isso aqui seria um... Pra quem é marceneiro, não é dificultoso. Apesar que a gente não é marceneiro. É madeireiro. Daí depois o resto eu fiz tudo com madeira redonda. Que é mais difícil ainda achar as madeiras. Que vai dando certo do que fazê-la com madeira acerada. Mas o bonito, né? O interessante é a madeira natural, assim. Que ficou o destaque dela, né? Porque vamos supor, de madeira acerada, qualquer um poderia fazer uma igual. Mas de assim não tem como fazer igual. Madeira bruta, né? É, madeira natural, né? Natural. Qual foi o maior desafio dela? De fazer essa bicicleta esse tamanho? É, de achar as madeiras que dão certo. E daí montar ela pra ficar aparentemente como uma bicicleta. Porque não é fácil fazer uma coisa que fique aparente com alguma coisa. Que se pareça muito, né? Então até eu tinha feito ela menor aqui. Daí eu tive que emendar essa madeira pra fazer o que dão mais em pé. Eu não queria, não tinha como achar outra madeira. Então esse garfo ali, você vê que é interessante. Uma forca paralela, né? Que é uma coisa praticamente exclusiva, né? Ela não é montada. Ela é uma árvore, né? Que tinha os galhos paralelos e a forca... É, como uma forquilha, né? E aí como as maçanetas, elas são um, duas, dois galhos de árvores diferentes. Mas parece uma maçaneta de bicicleta. Aham. Olha só, gente, ó. É, e aí proporcionar um... As rodas são... Uma é maior que a outra? Ou são iguais? Não, são iguais. São iguais. Elas têm três metros de diâmetro. O banco da bicicleta... O banco é um topo de quiri, que foi só cortado, né? Não foi moldado. Ele só foi cortado a fatia, né, doutor? Já era nesse formato triangular. E aí foi através da bicicleta que começou o turismo aqui na propriedade? É, daí a gente foi... Como se diz? Se... Automaticamente se incentivando, né? De fazer atendimento com ciclistas. Aí eu tinha esse rancho ali atrás, que tinha só pra guardar ferramentas. Aí fui ampliando pra servir um, né, comida, um café, uma água. O pessoal chegava, ah, eu quero tomar água. Não tem um café, não tem um bolo. Sim, eu vinha lá na minha casa, que moro ali nessa casa, em frente lá. Aí banheiro, que era um... Desafio. É um desafio mesmo. Daí eu fiz aquelas patentes de madeira. Botei aqui nesse pátio, que não tinha nada construído. Pra socorrer, né? Porque senão ele estava no desespero ali, que tinha que... E aqui não tem nada com... Comércio, assim, que tem pra usar uma estrutura de banheira, né? Muito bom. Vamos ampliando. De dois milímetros a nove fiz ali. Aqui, ó, capricho, ó. É, aqui é pra abranger as duas rodas da bicicleta. Que é aqueles que vêm com mochila. Bicicleta é muito pesada. Daí se trancar só uma roda, ela força, mãe. Aí aqui pega as duas rodas, né? Uhum. Um estacionamento de bicicleta, ó, pessoal. Um estacionamento... Olha aqui, ó. Aqui tem um oranchinho lá, que ele manda de bicicleta, é pra... Não é? Na decoração, daí... Fazer um... Isso aqui, o que é? Aqui são os dez mandamentos, né, Miguel? Isso é o que fez? Foi o que fez, acho que... É o bike-trono. E tem uns... Bike-trono. Ah, você chega e tira uma foto, né? É, pra tirar foto, né? A madeira escorpida, que é um troncoco, né? Que só fiz o desacabamento. Foi inspirado em quê? Os dez mandamentos. É, eles é como é na Bíblia, né? Só que ele tá ali resumido, né? São, como são os originais na Bíblia. Foi o segredo da minha vida, né? Toda a parte espiritual e o êxito todo, e seguir o que tá nos mandamentos de Deus. Eu não sabia, não conhecia, não conhecia os... Olha, tá aqui os dez mandamentos. Isso aí não abre mão, porque o que diz ali... O independente de religião é pra todos igual. Em todas as Bíblias não existe Bíblia diferente. Veja, imagélica, católica... Não santificará o dia de sábado. O senhor fecha o dia de sábado? Não, ao contrário. Santificará-se. Ah, santificará-se. Então, esse é um detalhe que é interessante, né? Que tem alguns catecismos que esses não estão, né? Então, nós por ali que tá como tá na Bíblia, né? O primeiro, não terão os outros deuses. O segundo, não farás imagens de semelhança alguma. E o terceiro seria... Não chamarás o nome do teu Deus em vão. E o quarto é santifico o dia de sábado, né? E aí continua, né? Na hora de o pai e tua mãe... Não matarás, não adulterarás, não curtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, tem alguns catecismos que esse décimo é dividido em dois pra substituir o segundo que não existe. E o quarto, né? Que é o do sábado. Aí diz guarda, domingos e festas, né? Então, essa é a diferença. Biketron. Olha aqui, pessoal. Essa é uma réplica das serarias, que aqui é o município de Benedito Novo. É um dos municípios que se destacou nas serarias antigas, tocada a roda d'água. Algumas com turbina, que a nossa, o meu pai fez já com turbina, né? Turbina caracol. Ainda ela existe. Como que é? Turbina caracol. Que ela é uma turbina fechada, como se usa nas grandes hidroelétricas, né? Mas a energia é feita... Com a água, né? Com a pressão da água, que gera o gerador, né? Então, essa que está aqui, essa aqui é uma turbina Belton. Ela é semelhante a uma roda d'água, só que ela vai com jato de pressão, que bate no meio das facas aqui, que é uma técnica... Ela é pouco usada, mas na época nós usava para tocar a laminação depois da seraria de serafita, que foi substituída na seraria antiga, mas essa daí continuou. A água bate ali, dá mais pressão. É, vamos supor, como a pá é dividida, é uma técnica usada, ela dobra a força, né? Ela faz o jato abrir por lá, né? Então, como a roda d'água, ela vai pôr o peso, né? Então, a calha enche aqui a... Vamos supor, o recipiente, com o peso da água, ela vai virando, né? Então, quanto mais grande a roda, mais a alavanca ela tem para tocar. Então, aqui é uma réplica, vamos supor, completa de uma seraria. Agora, ela arrebentou as coreiazinhas, mas se não, ela está vendo aqui, a coreia toca ali, ela funciona lá. Ali é a seraria que corta a madeira, lá atrás a circular, que faz o... refila, estábua, né? para dar o acabamento. Olha só, tem que ter mais aqui, eu amo o bairro, a bicicleta menor. Isso, para o alevólico. Eu pedalo e Jesus me guia. Se não enviar lá, não adianta pegar lá, se não chega a lugar. É verdade. Aquele pessoal que chega de bicicleta gosta de fazer o lanche aqui fora, daí tem o... restaurante, aqui dentro. Muito boa a sua comida. Parabéns. Nós almoçamos aqui hoje. Gostaram. Não, muito bom. Todo mundo elogia, né? Comida tipo colonial, né? Caseira, bastante variedades e coisa... para alimentar mesmo. Aí a decoração com coisas antigas, coleção de máquinas de costuras, mais de 30, são em torno de 40 marcas diferentes de máquinas de costuras. Essas máquinas são todas diferentes, sei lá? São todas diferentes. Então o senhor é o maior colecionador que eu vi dessas máquinas. E o senhor sabe assim a marca de uma por uma, digamos? Não, não tenho decorado, né? Algumas até nem dá para ler direito, né? Mas pelo modelo a gente vê, daí elas têm o gravado no ferro ali a marca, né? Que são... Porque nessa aqui é manual, né? Então, tá bom. Mas a maioria é daquela que vai no pé, que tem aqui essa estrutura aqui. É a mesa, né? Que ela está aqui dentro, né? A máquina fica ali dentro, guardada. Tire para nós, por favor, para nós mostrar, porque às vezes a gente está mostrando e o pessoal... Para nós é comum, mas o jovem não sabe do que nós estamos falando. Olha lá, gente, ó. Aqui. E daí aqui dentro está... Essa aqui até... Ela desencaixou ali. Mas ela funciona. Olha ali, gente, ó. Ah, tá. Ela tem uma dobradiça aqui que ela desencaixou agora, né? Entendi. Mas daí ela fica assim, né? Daí vai o pedal lá que pedala aí. Incrível. Incrível. Olha só. Aí ela é guardada assim, né? Tem... A maioria dos antigos conhece, né? Porque é paixão por máquina. Isso foi a minha esposa que invocou ali para... Primeiro nós começamos com algumas para decorar e depois a gente viu a variedade de marcas diferentes. Daí a gente ficou curioso de saber, né? De quando surgiam marcas através de pesquisar no celular, nos grupos. A gente foi vendo tantas marcas, né? Teria até mais ainda, mas daí às vezes o preço é muito alto muito alto, daí a gente não compra. Pois é. E tem uma coisa assim, você veja bem. A máquina, na verdade, ela fez parte da história do homem do sítio, do homem da roça, né? A máquina de costura, né? As famílias antigas, todas as famílias tinham uma máquina de costura. Praticamente, né? Cai lá, alguns não tinham, mas era uma regra. Mas para a menina, a moça, antes de casar, geralmente os pais às vezes já providenciavam a máquina ou depois de casar compravam a máquina para costurar a roupa própria, né? Que não tinha a roupa pronta. O senhor é descendente de? Alemão. Alemão. Família grande? Nós somos em quatro irmãos, né? Da parte da minha mãe, depois teve mais irmãs fora, porque meu pai casou de novo. Mas somos originalmente quatro, né? Quatro. Já falecido. Se criado aqui, nessa região? Sim. tudo nessa região. Daí aqui tem uma vista aqui mesmo. Vamos ver aqui. Tem um deck aqui. Também é o uso do restaurante. Ah! Olha aqui, gente. Aqui faz tudo... Esse terreno aqui tudo faz parte da propriedade, né? Exatamente. Desde a montanha, como eu disse antes, né? Que lá sai a tirolesa K2. Tirolesa... Tem alugado ponta. Ah lá, gente. Olha a K2. É mais alta da região. Lá tem antenas de comunicação. Tem bastante... Essa K2 é... Como é que é? A maior tirolesa? Das Américas, é. Mais extensão de cabo. Ela tem dois quilômetros de cabo que vai em linha aérea, né? Um só trecho mais comprido. Incrível. Incrível. Mais alta, né? Como que era a vida aqui antigamente? Tempo do pai, da mãe? Como é que vocês viviam, hein? Aqui era... Sofrido. Aqui é final de... Né? É um... É longe, né? Sim, era isolado de tudo, né? Quando era época de chuva, só mesmo a cavalo. Nem com carroça, eles não conseguiam sair na estrada, né? Que atolava tudo, né? Aí ficava... A gente ficava isolado. Só o espicadão. Aqui era tudo mata nativa. Quando o meu pai começou, a serraria fita lá, naquela parte que só se vê lá no... Aliado ainda está... Hoje em dia tem uma serrafita, mas é só para uso da casa, né? Não é comercial. Mas não é a pica-pau, né? Já é serrafita. Já é serrafita. Em 1974 foi substituído por uma serrafita. Não, a serraria pica-pau já foi antes. Depois tinha uma serraria serrafita, mas feita de madeira, que o meu tio que fez. Feita tudo de madeira, né? O que seria hoje em dia de ferro, todo o bloco, o caretão. Até o caretão ainda está funcionando esse de madeira. Então, só o bloco da fita aqui. Daí é tocado com o motor a diesel, motor estacionário, né? Na época não tinha energia elétrica e a cada turbina particular era muito fraca para tocar a serraria, né? Só tocava a luz de casa. A casa não arda. Então, os descendentes do senhor alemão chegaram aí. Aqui nessa região? Sim, de Benedito. Os avôs? É, eles moravam em Benedito. E o bisavô veio do Rio Grande do Sul, né? Eu não cheguei a conhecer nem o meu avô. Ele já tinha falecido quando... Acho que eu nem tinha nascido ainda. Daí eu não cheguei a conhecer. Mas eles vieram da Alemanha. Foi o bisavô. Imigrante, né? O avô já é nascido no Brasil. Aí eles compraram essa terra aqui. É, meu pai que comprou. Meu pai comprou. Ele conta a história que ele sofreu bastante para pagar isso aí, né? Ele vendeu a propriedade que ele tinha mais adiante, né? Para o irmão dele. Mas era uma parcela, não sei lá, em porcentagem, talvez 20% do valor dessa aqui. E aí ele foi pagando. Até ele teve, assim, bastante. Teve que enfrentar. Depois, tipo, tentaram dar um golpe nele, né? Que ele foi pagando para passar a escritura depois de pago. E aí, quando estava quase pago, eles queriam dar para trás, né? Mas conseguiu, graças a Deus. Aí ele já foi, assim, bem, como se diz, visionário, né? Já fez a hidrolétrica. Já desde o começo, eu tinha, na época que ele fez a hidrolétrica, eu tinha três anos. Hoje eu estou com 64. Então, são 61 anos, né? E ele já fez a ceraria. Aí tudo que era de sobra de madeira, gerava carvão. O que era madeira para a ceraria era cerado, né? Feito tabuado, vendido, né? E depois, quando ele já tinha umas áreas, né? Já ia transformando em pasto. E logo no ano 70, por ali, foi o primeiro que reflorestou com esse pinus americano. Aqui ninguém conhecia o pinus. Foi o primeiro, né? Foi a área mais para cá. E depois foi, né? Daí depois virou a febre. Todo mundo reflorestou o pinus primeiro, e depois veio o eucalipto. E hoje em dia só tem essas madeiras ali para a gente usar, né? Porque a nativa não se corta mais. Pois é. E voltando na hidrelétrica, como é que é? Não tinha luz, mas na casa de vocês tinha luz. Que coisa. Você veja bem, há 61 anos atrás, o claro era só aqui. É. Pois é. Mas de onde ele pegou essa ideia? Porque é gente que pensa na frente, na verdade. O meu tio, que fez a Serafita, ele era uma pessoa bem evoluída, assim, criativa. Ele foi, ele serviu de expedicionário na Segunda Guerra, né? Que eles foram aqueles expedicionários para a Itália. Para assim e tal. Então lá, pela capacidade mental dele, ele regulava a mira dos canhão, das armas. Lá era com ele. Que era uma coisa muito delicada, né? Isso ele fazia. Depois ele tinha a engenharia, a empresa turbina de Gaspar. Foi ele que foi um dos primeiros lá que eles começaram a fazer as primeiras Serafita em Gaspar em 72. Depois em 74 eles fizeram a nossa que ainda está lá a data em cima do ano 74 que foi feita de ferro. A primeira o tio fez de madeira. O carretão ainda está lá intacto. Está funcionando de madeira. Então ele não tem rolamento nos eixos. E ainda são uns 45, 50 anos. Ainda funciona. Não desgastou. Tem que ser lubrificado. Se fosse rolamento, já teria trocado diversas vezes os rolamentos nesse tempo. Então a técnica que eles usavam era assim interessante. Como essa turbina também, ela tem que como instalar a queda, feito a barragem, a tubulação. Aí o gerador de luz, certo? Todas essas coisas eles mesmos faziam. O seu tio, se fosse uma pessoa que fizesse uma faculdade, ele era um doutor, assim, né? Ele era engenheiro. Sem ser. Ele fazia os projetos, né? Então ele foi a faculdade, ele, de si mesmo. Ele aprendeu e ensinava os outros. Ensinava os outros, né? Hoje em dia tem aulas, tem faculdade. Naquela época isso era coisa de luxo, né? Fazia na prática. Outra coisa, o detalhe, o senhor sabe, tinha que fazer a ferramenta, já para o começo de conversa, né? Se você quer fazer alguma coisa, você tinha que fazer a ferramenta. A ferramenta. Inclusive, como não tinha energia elétrica, quase, era tocado com aquele pedalo, assim, eles tocavam esmerilho, cera, a forja de esquentar ferro. Era tudo com aqueles pedalo, tipo a máquina de costura, que gerava ali um... com a coreia, né? Uma pequena velocidade, né? E fazia ali a... Depois alguns tinham a roda d'água, né? Que também tocava. Mas quando era para começar, assim, que estava num lugar que eles estavam construindo, daí tinha que usar essas ferramentas portáteis, que ele transportava, né? O senhor puxou o seu tio, assim, um tanto... É, parece que a genética, ela fica no sangue, né? Então a gente tem essa... Fica essa criatividade das coisas, né? Olha e vê como é que eu vou dizer. É um... Tem o olhar para a coisa. Porque a pessoa, quando não tem o olhar, é ou não tem, né? É natural. Consegue de fazer as ferramentas, como você citou ali as ferramentas. Eu vejo hoje em dia, o meu filho, né? Então, nas máquinas, tem o trator, o garfo para juntar madeira, ele fez uma adaptação que até agora ninguém tinha feito. Daí as oficinas, as metalúrgicas, estão copiando o modelo, que é um garfo que abraça, né? No garfo do trator. As coras hidráulicas também, coisas assim que... Vai surgindo a ideia e ele vai lá na oficina, que ele não tem prática muito com solda e corte, mas ele... É assim, assim, assim que eu quero fazer. Os mecânicos só fazem como ele manda, e dá certo. Daí vem os outros copiar o modelo. É, olha só. Mais ou menos como... Pois é, chama muita atenção a solda. Olha ali. Tanto mais essas prateleirinhas, que tem umas máquinas, aí eu... Fazer as prateleirinhas, usa... Olha aqui, gente, as prateleiras. Isso é tudo natural. A pessoa que tem vocação, ela vê isso aqui, só de vê-la, pega e faz, né? Só de vê-la, pega e faz. Por exemplo, a pessoa que não tem... Vai só admirar. Ali a propriedade, né? Quantas hectares é a propriedade? São 300 hectares. 300 hectares. Nessa costa aqui, né? É, tem aí no canto da foto, tem ali onde é a faixa do aeroporto. Essa faixa é o desportamento do aeroporto, que tem um quilômetro de comprimento, fica dos fundos. É em cima do planalto, né? Então, é um lugar bem privilegiado com a pista de pôs, que ela fica aberta pra lá. Sim. Nada que incomode. Aqui, essa prate... Como é que é? Esse armário? Prateleira. Prateleira, olha só. É outro detalhe, essas louças, cerâmica, panela, também a argila é da propriedade aqui. Todos os artesanos aqui do Vale do Itangéi, a argila, eles usam a matéria-prima, que é a argila, que sai aqui da propriedade, da fazenda Ipiranga Spis. Aqui é o fazenda Parque Spis e a turismo. Ali é a empresa de mineração e a fazenda Ipiranga Spis. E a mineração... É registrada. Olha aqui, gente, ó. Tem... O buffet é o fogão, a lenha, né? Tem o buffet elétrico, mas a gente só usa quando tem muito... Olha aqui, gente, é muito bom almoço. Aqui... Qual que é a ideia aqui? É, aqui é uma porta, por causa do fogão ali. Ah! Você vai na boca do fogão, daí tem a porta também, a porta de emergência, de entrada e saída, né? Aham. Essa aqui é uma panelinha de cobre, de cobre batido, uma coisa que você adquire, hein? Você vê se é cobre batido, não é coisa... Escuta, como é que é feito cobre? Tem o zinabro, que é quem diz que é cobre mesmo. O cobre batido é feito por ferreiro? Antigamente? Foi ferreiro. Ferreiro. Manual. Deixa eu pegar pra mim ver, porque eu nunca tinha me atentado nesse detalhe aqui. Olha só. Tá vendo que ela é toda pipocadinha, de que ela é batida a martelo. Gente do céu, olha que incrível. Eu já tinha visto, mas eu não tinha notado que era de cobre batido. Quem tem prática conhece o cobre só nesse zinabro, chama-se zinabro, né? Que ele faz essa oxidação, porque é cobre, né? O ferro enferuja. O cobre, como não enferuja, mas ele faz essa... Nas emendas, que certo tinha algum produto que ele faz isso aí. Como faz no fio de cobre também. Então, vamos dizer que é a panela de barra, a panela de ferro e a panela de cobre, né? Sim. Antigamente, eu usava a panela de ferro, que são essas chaleiras aqui. Super pesadas. São antigas, né? Super pesadas, né? Essa aqui já não, né? Essa aqui já é mais bela. E depois saiu mais de uso por quê? Por causa desse zinabro, certo? Eu acho que é caro também, né? Ou não? É, é caro. O bronze é uma panela de... Como o ferro, né? Ele é saudável, né? Enquanto que o alumínio, ou talvez o cobre não seja... Nisso eu não sei, não tenho tanta experiência. Mas como o ferro, era muito usado por causa de ser mais saudável. Depois o barro também. A cerâmica, né? A atividade de cerâmica, eu acho que é uma atividade artesanal das mais antigas, que a gente até nas histórias bíblicas se vê que os cântaros de água eram tudo barro, né? Uhum. Esse aqui? Esse aqui é o tal do Gensiskan. Quem pesquisar na internet é um tipo de uma churrasqueira portátil. Ela tem essa panela aqui, ela é uma... para botar a brasa aqui dentro, aqui é o respiro. Aí vai a grelha em cima, que você pode usar tanto assim. Eles usavam, botam a carne aqui, a gordura ficava aqui, depois deramava. Ou quando era de assim, para botar uma panela em cima, né? Mas por aí a panela pega aqui. Era o... Gensiskan. Gensiskan. Será que isso é usado... Isso é o tropeiro usava, né? Quando eles viajavam. Gensiskan. Apesar que é pesado, o coitado do burro de carga sofreu. É. Isso aí, de repente, podia ser para uma pessoa mais rica, né? Que viajava ali, né? Pode ser... É. Para o uso... Para o uso ali de acampamento, de... Gensiskan. Nunca vi, então. Olha que eu já vi coisa antiga. Gensiskan. Isso aí é bem... Até a gente conseguiu primeiro uma parte, depois um outro, que conseguiu uma outra parte. Deixa eu tirar uma foto aqui. Ó, pessoal, comente aí se você conhecia Gensiskan. Eu já vi. Pode pesquisar no Google que vai aparecer ali, o Gensiskan. Até a gente duvidou, pesquisou, daí era realmente isso aí. E o senhor conhecia na prática isso aqui ou não? Não. Não, não conheceu. Não conheceu. Ele poderia ter outro nome, né? Entre os tropeiros. O campeiro lá de Bromenal, daí ele trouxe algumas outras coisas, daí ele falou disso ali. Aí a gente comprou, né? Achou interessante, depois pesquisamos realmente. É um equipamento usado para os campeiros, para os tropeiros. Muito bem. O que mais que tem para nós mostrar? Para cá? É, depois temos lá embaixo o camping, né? Aham. Que vamos lá também. Sim. A parte ali da cachoeira, do camping. Ele queria mais coisas, mas hoje, assim, para andar nas trilhas, tem mais cachoeira para lá. Tem a caverna, talvez podemos ir até na entrada da caverna. Que jeito que é a caverna? Que jeito que é a caverna? É um túnel, né? Um túnel natural que ele tem saída, né? Ele sai no outro lado do morro, digamos. Sai. Sai lá no quênio. E ele era... Foi feito ou natural? Não, ele é natural. Ele é... Ele começa, né? É bem grande, gigante, dá uns 20 metros de altura, a boca. Aí depois desce, a gente consegue andar de pé, assim, uns 20 metros. Depois vai afunelando, tem que ir de arrasto, daí procurar os caminhos, né? Porque ele tem bastante labirinto, como se diz, lugares... Que não vai dar em lugar nenhum. É, que não tem saída, daí tem que achar a saída, é escuro lá dentro, tem que levar a iluminação. Agora tem uma corda guia que passa no lugar para não se perder lá dentro. E o senhor, quando era menino, aventurava lá? Sim, fomos os primeiros aventureiros, eu e o meu irmão, quando nós tínhamos 14 anos, farolzinho de pilha e se aventuremos, passá-la, né? Hoje em dia, o pessoal que faz essa atividade ali se arrepia quando passa lá dentro. É a aventura. Imagina. Muito bem. Para nós terminarmos esse vídeo, qual é um conselho que o senhor deixa para as pessoas? Ah, qual que é o contato daqui? Nós estamos no WhatsApp, tem lá no banner, é o 9920... É 4748? 479... É 2992040479. É o meu WhatsApp. Fala com o senhor Hilario. Aí tem o Instagram, no Instagram tenho vídeos e fotos, Instagram Hilario Spis, Hilario sem H, tudo junto, Hilario Spis, Instagram, tem vídeos e fotos. Aí tem o Fazenda Parque Spis no Facebook, que também tem algumas divulgações. Muito bem. Parabéns para o senhor. Deus abençoe. O homem é que inventa. Vamos lá no camping, vamos lá gravar daqui um pouquinho, mais um pouco lá. Tem casas de locação, né? Ah, beleza. Eu vou aqui e já volto, tá bom? Olha só, pessoal, vocês estão assistindo. Ô, tudo bem? Tudo bem. Sai patroa. Sou. Fez o almoço? Fiz. E bom que tava. Acho que sim. Muito bem. Pessoal, vocês estão assistindo, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, pessoal, vem com a gente, que aqui é cheio de videocéu. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo no nosso site da roça. É só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Aqui o contato, tá? Gente, ó, recomendo você vir aqui, tá? Comida é boa, atendimento bom, tranquilo, não tem muita gente. Show de bola. Ó, pessoal, aqui tá o zap. Beleza? Tira um print aí. Valeu, gente, abraço. Muito lindo. Olha só. Tchau. 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 Tchau.